Esse é Brasil! Oi, embaixador! Quando você me toca no arreio de Abelê Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Com menos um casal Com aquele eu, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça é vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Oh, não tem doer, não é no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça é vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço B.J. Fagundes SC B.J. Fagundes SC B.J. Fagundes SC Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama de dor Mas será ele? Já meu amor, você me deu coisa louca 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 O pescoço cordão, na quera de mil anos, fala isso Não se passa, deve, pode ser, pescoço cordão Na quera É o desejo, a nova flaca é o tempo A coste que é menor, vale o que tem Mas, riqueza é o que as notas não compram Vendeu nós a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Eu só acredito no sorriso das crianças Só quem já viveu entende de mim, mas hoje rende Siga na risca de sempre, mas Nosso lema não é o crime de ganho Combinando o Kameh, conquistando o que tem valor Não passa batida, eu vi, nem despercebido aqui Agora pode aplaudir meu desempenho Menor não é tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho Que revida pra nós não é prêmio Leitura de olhar, eu aprendi pro tempo Amor é só de manhã, eu aprendi pro tempo Nada mudou desde o procedimento Cavo, 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 cavo sem falhar meu fundamento E fica até o momento Até o momento Nós leva a vida no talento Alcança a tropa, vai levar o tempo B.J. Fagundes S.C. Fogo no parquinho Fogo no parquinho Quando ela virou puteiro Nós na onda da maconha Lá na onda da lolo Tico do bailão Vamos cair pra metrita Hoje a festa é na minha pome Eu só sou um cara ali Eu só lanço a brava Hoje eu vou mudar Tudo na tua visita Como caiu na minha pita Hoje a festa é na minha pome Eu vou socar tua visita Hoje eu vou mudar Tudo na tua visita Hoje eu vou mudar Tudo na tua visita É claro que eu não me engano Legenda por Sônia Ruberti